Este é o cenário que se vive aqui na Estrada Nacional nº 1, em Pambara. A população está a criar este tumulto, a destruir infraestruturas comerciais, reivindicando a morte de um cidadão que desapareceu há um mês e que foi encontrado no dia de ontem, portanto, sem membros superiores. Eles estão a suspeitar que um desses comerciantes esteja ligado a sequestro. Em 2014, até então, já o ganheiro era vandalizado. Então, nós estamos a vandalizar o meu ano, não carrega o dinheiro. Há um mês, sensivelmente, hoje, dia 19, completaria um mês o cidadão que neste estabelecimento vandalizado veio comprar a bebida, consumiu, estava consigo uma amiga. Saindo daqui, desapareceu. Recebemos informação de que tinha sido localizado o indiciado. E mandou-se a equipa para lá. Foram ver que não tinha proveito, porque hoje, dia 19, completava um mês. Estava cego, não tinha membro superior e na testa parecia que tivesse sido operado. Estamos a tentar moderar a situação da vandalização. Até o fecho desta reportagem, a PRM tentava controlar os ânimos da população. Com imagens de Yuri Girão, Crimil de Macamo, a partir de Pambara, Vilanculos. E aí Vamos lá.